Ricardo, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindas. Hoje aqui é a nossa última live de encerramento para as vendas. Comprou o curso ontem, Ivone, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao método de musculação facial, que você seja bem determinada para fazer direitinho, para você garantir os seus resultados. Gente, eu estou meio enrolada aqui, porque o telefone aqui vai descarregar. Oh, meu Deus do céu. Vai acabar caindo aqui no TikTok. Ah, está ali. Vão entrando aí, eu estou aqui tentando organizar as coisas, mas não tinha visto que o celular estava com pouca bateria. Sejam bem-vindas, vão colocando. Eu também estou feliz, sabe por quê? Porque esse trabalho é para ajudar vocês a ficarem bonitas. Esse trabalho é mais para ajudar vocês a ficarem bonitas. Eu sei que é uma fase que a mulher madura fica numa fase muito difícil, por causa do envelhecimento. É uma fase doída. E a gente pode começar essa fase com o pé direito, cuidando do nosso rosto, cuidando da nossa beleza, com exercícios e massagens. E como eu digo sempre aqui, né? Tem muita gente que não entende a importância dos exercícios faciais e das massagens faciais. Né? Acha que tudo... Não, só está bem porque é procedimento. Só está bem porque é a base. Vai para a academia, malha o corpo e não entende que é a mesma coisa para o rosto. que o rosto tem músculo, que o rosto precisa ser exercitado, sabe? Então, as pessoas têm esse mau entendimento, né? Se todo mundo estivesse feliz com o procedimento, ninguém precisava fazer mais nada. E o tanto de gente que procura outras coisas, né? Será que a gente encontra a felicidade só ali? Não é? Quanto de gente que faz, fica frustrada ou não gosta? Oi, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindas. É a Kel e a Dogmar. Dagmar, você é minha aluna, não é? Ou você não é a minha aluna Dagmar? Eu tinha uma aluna Dagmar. Inclusive, eu ia mostrar uma foto dela hoje aqui. Eu não sei se é você, a Dagmar, que era a minha aluna. Mas sejam todas muito bem-vindas. Vão apertando os coraçõezinhos, compartilhando a live. Hoje vai ser uma noite especial de encerramento. Então, nós vamos exercitar muito o nosso rosto. Já fiquem preparados aí, porque a língua vai doer. A língua vai doer mesmo. Então, fiquem preparados para exercitá-la, tá? A gente vai fazer vários exercícios para melhorar a beleza da papada. E também do pescoço. Então, fiquem aí ligadinhas. E como eu disse já para vocês... Ah, antes de eu falar... Hoje é a nossa noite de encerramento das vendas do método de musculação facial. Para você que quer participar dessa caminhada, é só colocar eu quero aqui no Instagram. E aqui no TikTok, o link está na bio. Ou vocês podem vir aqui para o Instagram e falar. E vocês que estão aí no YouTube, eu vou pedir para o pessoal colocar aí o link. Então, caso vocês queiram participar, e eu aconselho que vocês já vão começar. O ano de 2024 com uma pele mais bonita e com um rosto mais firme. Então, eu abri ali também no YouTube para dar chance do pessoal que participar ali também entrar. E o curso está R$ 997,00 à vista ou em até R$ 12,00 de R$ 100,00. Então, aqui é para facilitar tudo para vocês. Quem quiser, já coloque eu quero, porque encerra hoje. E aí saem os bônus, saem tudo. Então, hoje, me coloquem aí de onde vocês estão me assistindo antes de eu continuar a live. Só para eu saber esse horário onde a gente tem mais audiência. Porque eu já vi que no horário das duas, a gente consegue pegar o pessoal que mora fora. Lucas, bota o link lá para o pessoal do YouTube. Do YouTube? Isso. Ó, Bahia. Ó, Mato Grosso. Coloquem aí São Paulo, Nova Friburgo. É Rio, né? Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Coloquem, compartilhem a live. Ó, o pessoal que está ali no YouTube é de Natal. De onde mais? BH. Obrigada, Lucas. Bahia, Mato Grosso. Paraíba. Paraná. Você vê que é mais a Brasília aqui, ó. Tocantins, a Graciane ali. Tocantins. Não dá para ver meu rosto? Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera, porque às vezes ela fica muito alta. Melhorou? Agora já dá para ver meu rosto. É que às vezes fica muito alta ali. Salvador, Paraná. É, mas Brasil. É difícil o pessoal que mora fora conseguir vir esse horário, porque fica tarde. Inclusive, o spa da beleza que vai ter dentro do método, eu não vou fazer de manhã. Provavelmente eu vou fazer às 14 horas, né? Por quê? Porque é um horário que o pessoal de fora, e temos alunas que moram fora, que o pessoal que mora fora consegue assistir. Senão o pessoal não consegue assistir, fica tarde. Ninguém a uma hora da manhã está afim de fazer nada no rosto. Então eu vou fazendo um horário que seja bom também para o pessoal que mora fora. Uma pessoa que entrou que é da Austrália. Eu tenho alunas também na Austrália. Austrália, Japão. Pois é, e eu sei que fica o horário ruim, principalmente quem mora na Europa. Fica péssimo o horário para quem mora na Europa. Então, Colômbia aí, que bacana. Olha. Colômbia. Eu estou louca para conhecer o Peru. Dizem que a melhor gastronomia da América Latina é a do Peru. Uma hora eu vou passar por lá, gente. Falei para o meu marido, quero conhecer o Peru e queria conhecer ali os Emirados Árabes também. Outro sonho. Quem sabe aí um dia, né? Agora está tão caro para viajar. Bem-venida. Bom, então vamos lá. Então hoje nós vamos falar de papada e de pescoço. E me contem aí, quem está com a papada volumosa? Primeiro vamos dar papada. Quem está com a papada volumosa? Coloquem aí, eu. Oi, Igor. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Eu, vamos ver. Quem está com a papada? Estou careca? Não tem importância. É dos carecas que elas gostam mais, não é? Olha o tanto de gente com a papada. A papada, nos dias atuais, ela tem se tornado muito comum entre as pessoas. E o principal motivo é o uso do celular e da cabeça baixa. E reparem na academia. Eu falei, eu falei, eu já falei, porque assim, um lugar que tem todas as faixas etárias. E as senhorinhas, por incrível que pareça, tem menos papada do que os jovens. As mocinhas jovens já estão formando uma bola de gordura aqui. Porque aí, afrouxou, aí aquela pele que fica flácida, ela enche de gordura. Ela enche de gordura. Mas a posição da cabeça para o uso do celular, a posição baixa, sim, faz com que a papada apareça mais. É um veneno para quem não quer ter papada. E você já reparou? Nossos filhos terão cedo. Quem tem aí filho na faixa dos 20 e poucos anos, eles provavelmente com 30 já terão a papada. É, já terão a papada, tá? O que que pode acontecer, mesmo quando você não tem um volume, é a que essa pele começar a ficar flácida e ela encher de gordura. Mas aqui você pode passar uma enzima, né? Aí já é outra coisa, é gordura. Mas a gente tira esse volume, né? Do peso da língua, só tira com exercício. Não tem nada em estética que consiga tirar esse volume por conta do peso da língua que não seja exercitando a língua. Tá? Oh, obrigada, Vânia. Obrigada. Não tem papada? E agora me diga aí, quem tem o pescoço flácido? Quem já tá com o pescoço flácido? A pele do pescoço flácido? Me digam aí. Coloca aí eu. Vamos ver. Quantas pessoas tem que estão com o pescoço flácido? Roger? Quantos anos você tem, Roger? É, o pescoço também é mais comum entre as mulheres. Ó, a Kel também, eu tenho flacidez. 51? É, então já tem um pouco mais de flacidez. Apesar dos homens... Ai, os homens têm vantagem em um monte de coisa, gente. Apesar dos homens envelhecerem praticamente 10 anos na frente, né? Depois da gente. Por quê? Por causa da testosterona. A testosterona ajuda a pele também a ficar um pouco mais grossa, mais firme. E, portanto, o homem tem muito menos flacidez do que as mulheres. E as mulheres, a tendência é que a testosterona infelizmente zere, vá a zero. E isso é muito ruim em termos de disposição, em termos de lubrificação, em termos de pele, aumenta demais a flacidez. Por isso que as médicas hoje repõem a testosterona para a mulher. Ou em pomada, ou no chip, ou... Geralmente, injeção é mais para homem, né? A injeção da testosterona. Em mulher é feita mais em pomada e no chip, e lá no chip, tá? Mas é importante a reposição da testosterona. Eu tenho um médico aí na internet, inclusive, ele faz a reposição da testosterona nano na pele, né? Que bota a pomada e faz em pessoas, inclusive, que tiveram câncer. E, segundo ele, as pessoas, por zerarem muito a testosterona, é que começam a ter câncer, tá? É bem interessante, né? É uma outra abordagem, mas as médicas ainda têm medo de prescrever a testosterona, mas ele prescreve lá para o pessoal e a mulher se transforma. Tanto mulheres quanto homens, por exemplo, esses homens que engordam demais, ficam com muita barriga, com muita... Ele vai lá, faz o tratamento com a testosterona nano e eles emagrecem. A testosterona, ela dá uma disposição incrível. Estou amando as lives. Ai, que bom! Eu gosto de falar muita coisa, assim, vocês até desculpem. Às vezes eu fujo até do assunto, porque aí eu encontro um espaço para falar uma informação que talvez vocês não tenham e que pode ajudar muito na vida de vocês, né? Pode facilitar muito a vida de vocês. Ó, tenho as pálpebras caídas. Qualquer hora eu vou fazer uma de olhos, tá? Fiquem acompanhando, que qualquer hora eu faço uma de olhos. Provavelmente na outra semana. Minha o quê? Minha médica me passa e é maravilhosa. Pois é. Em geral, quem faz a reposição da testosterona fica bem melhor. Fica com menos flacidez. Fica, consegue ganhar mais massa magra e, portanto, acumular menos gordura. E fica mais bem disposta, tá? Por isso que o homem é tão bem disposto, né? O homem tá pronto pra tudo. A gente vai caindo, despencando a testosterona. Não tem como. Não tem como. Despenca a testosterona. Despenca um monte de hormônio. Até o nutricionista que me atende, ele fala, eu tenho dó das mulheres. Porque é uma balança hormonal muito violenta, que afeta muita coisa. Humor, disposição, né? Então, os homens têm que ter um pouquinho mais de paciência com as mulheres, né? Despencando. Pois é. Mas é importante. Quando forem à ginecologista, peçam pra ela. Geralmente, dosam a testosterona e perguntam se você pode, né? Passar na pele, né? Não toma. Testosterona a gente não toma. Ou ela é pomada, ou ela está no chip, ou ela é injetável. É porque, assim, o homem já tem uma agressividade inata. E a gente fica muito chata, gente. Convenhamos. A gente fica muito chata. Fica muito down. Fica muito ruim. E por isso eu falo aqui de vocês da importância dos hormônios. Controla. Alguns hormônios são essenciais pra gente viver bem, feliz. Como a testosterona, como a ocitocina. Tomar pra melhorar o humor. Também a disposição pra gente estar bem. Pra gente aproveitar a vida na melhor fase da gente. A fase que tá madura. Os filhos já estão aí encaminhados. É a fase que você já consegue sair. Quantas noites você deixou de sair porque tinha menino pequeno e não tinha com quem deixar. Né? Eu vivo a base do ódio mesmo? Não faz isso, Mari. E com tanto recurso hoje, tem muito recurso pra gente envelhecer bem, com bom astral. Pra que a gente vai ficar mal-humorada? E a pessoa também mal-humorada é uma companhia desagradável, né? Apesar dos homens serem pacientes, mas uma mulher muito down também cansa, né? Então a gente também tem que fazer a nossa parte. Eu acho que é uma troca, né? Eles também não podem ficar mal-humorado e reclamento. E a gente de igual forma, né? Tem que ser uma boa companhia. Ninguém gosta de companhia desagradável, né? Mal-humorada. Eu sei porque meu marido às vezes é mal-humorado. Uma vez demorou pra chegar, era aquela soda, né? Aquela soda que o pessoal tá tomando agora, soda italiana. E realmente demorou. E a moça vinha voltar, olha, tá demorando. Acho que é porque o barman tinha faltado. Eram dois, estava só um, pra atender o restaurante todo. E ele, eu vou cancelar isso. Aquela impaciência. Eu falei, meu Deus, você veio pra se divertir, pra se distrair. Então aproveita, daqui a pouco vai chegar o negócio. E quando chegou, era uma delícia. Se ele tivesse dispensado, mas ele já falou mal-humorado com a mulher. Coitada da garota. A garota até entrou em pânico. Mas eu falei, ó, você torna a noite desagradável. Porque, né, assim, fala, o que eu não te respondi, querida? Fala aí. Ai, ai. Então, assim, é, nossa, aí fica aquele mal-humorado. Nossa, dá vontade de ir embora. Aí quando chega, já toma coisa com raiva, sabe? Assim, nossa, que mal-humor. Vamos botar o citocina também nele? Não é só a gente que é mal-humorada, né? Mari Leide, se você vira a pergunta aqui da Lucimar, passa pra mim aí, escreve pra mim, volta pra mim aí, por favor. Ah, eu te lavo. Você me leva? Mas eu detesto gente mal-humorada. Ah, não, pelo amor de Deus. Tá saindo pra se divertir, vamos divertir. E, olha só, tem uma coisa também, que às vezes pede, faz um pedido e não gosta, né? Eu respondo, gente, é porque passa muito rápido o chat. Aí não gosta do pedido. Aí o que acontece? Aí a pessoa fica mal-humorada também, porque não gostou do pedido, porque gastou dinheiro e não gostou da comida. Gente, você foi pra se distrair? Ah, é, não deu. Nunca mais eu volto ou nunca mais eu peço esse prato? O quê? A ocitocina é o hormônio do prazer? É o hormônio do prazer. E o que a ocitocina dá? Ela dá boa disposição, bom humor. Mas isso é um hormônio, é receitado pela ginecologista, e você não pode tomar direto, senão a gente bota leite. Então a ocitocina, inclusive a ocitocina, eles colocam no intravenoso pra acelerar o movimento de contração na hora do parto. Quando eles botam aquilo, você morre de cólica pra ganhar menino. Mas eles botam aquilo ali, a ocitocina. Então é bem interessante. Vejam meus vídeos? Ah, beleza. Então, seguindo aí. Vamos falar então da papada, que é o tema da aula de hoje. Suplemento... Ela perguntou se você toma subptomo da Younger, e a gente faz até propaganda aqui, né, da Younger. E a Younger é um bom colágeno, inclusive ele já vem com a vitamina C, porque se você não tomar o colágeno com a vitamina C, você não fixa o colágeno. O colágeno pra ser fixado, ele precisa da vitamina C. Tá? Então a gente tem que tomar acompanhado, e ele já vem com a vitamina C. Porque quando você compra aí a parte, um colágeno que não tem, não adianta você... Ele não vai fixar. Sem a vitamina C. Aí você ainda vai ter que comprar a vitamina C para fixar o colágeno. Tá? O abraço produz oxitocina? Pois é, mas tem tanta mulher mal-humorada que é só se abraçar o dia inteiro. Você já reparou o tanto de mulher que fica mal-humorada nessa faixa dos 50 para cima? Já repararam? Você aí que talvez tenha 50 e poucos anos, você nota que você é mais mal-humorada do que o que você era? Coloca aí. Vamos botar a mão na consciência. Coloca. Você é mais mal-humorada? Mais impaciente? Ó, uma que confessou. Sim, verdade. Coloca aí. Você não é? Quem quiser o colágeno, é só pedir lá no direct, tá? Que eu encaminho. Eu noto, tá vendo? Isso é fruto das alterações hormonais. A gente fica mais chato. Às vezes, a gente dá umas respostas atravessadas. Não dá? Do nada, a gente dá. Ou tem aquela falta de paciência. Não tem? Eu também não sou mal-humorada, mas às vezes, a gente dá umas respostas com falta de paciência. Com os filhos também. Começa aquela chatice, você já dá umas respostas. Ó, eu sou um monte de gente. Tudo que vocês passam, eu passo. Às vezes, a diferença é que eu corro atrás, porque eu detesto ficar mal-humorada. Aí, meu marido, você fala demais, Verônica. Eu falei, então tá, eu vou ficar calada. Aí, quando eu saio com ele, mas você não fala? Uai, tu disse que eu falo demais. Eu vou ficar calada. Ai, ai. Pois é, então, é bom a gente... Autoavaliação, né? Eles ficam chatos, mas a gente não sai atrás, né? Põe a mão na consciência. Ah lá, o pessoal do YouTube. Eu sou um porre na TPM. Tá vendo? Então, né? Mas a gente quer ser essa coisa chata que ninguém pode encostar? Não é horrível? Pô, mulher chata. Nossa. Não tem? Tem gente chata. Não, às vezes eu tô no salão, entra cada uma chata. Nossa. Coitada das meninas. Aí faz a unha. Coitada da garota. Menina do céu. Bom, sim, bora lá. Então, vamos tratar, além com os exercícios, né? Além da gente tratar a nossa flacidez de língua, vamos também pensar o que que causa a nossa papada. Eu já falei aqui da posição de cabeça e falei ontem também do corpo jogado pra frente. A postura também causa muita papada. Mas, olha só, a gente também, o engordar e o emagrecer dá muita papada, né? Essa oscilação de peso muito grande faz a papada também aí aparecer. Sou até espirituoso? Mas não é bom, gente bem-humorada, não é? Você tá comendo, nossa, esse prato horrível, né? Aí você começa a rir e não ficar mal-humorado. Ai, meu Deus, que prato horrível. Aí faz cara feia a noite inteira. Eu falei, cruzes. Então, joga fora e pede outro. Ponto. Ai, você acha que o meu dinheiro é lixo, gente? Aí começa o mal-humor. É só pedir no direct. Mas, enfim, eu acho que todo mundo passa aí por isso, né? Uma ou outra. A gente tem sempre umas histórias aí pra contar. Outra coisa que também dá muita papada quando há muito avanço da flacidez da pele do pescoço, né? E essa região aqui, como a pele é diferente da do rosto, às vezes dá muita flacidez e a pele começa a descolar daqui. E essa pele flácida vai juntando gordura e vai formando também a papada, tá? E por que que acontece essa flacidez, às vezes, exagerada? Né? Essa... O pessoal rindo aqui, ó. E por que que acontece essa flacidez exagerada, às vezes, aí, na região do pescoço? Nem desconfiam? Eu já sei a resposta aí pra dar pra vocês. Por quê? Vamos ver, por quê? Só a idade? Me diga uma coisa, quando vocês eram jovens, aonde você passava o creme? Me diga. Onde era? O Igor aqui tá uma piada. Exatamente. Olha lá, nunca passei nada. Olha só, às vezes, a gente passa a vida inteira só creme no rosto. A gente esquece do nosso pescoço, do nosso colo e da nossa papada. Aí, passado dos 40, a gente começa a ver o pescoço e a papada tudo flácido. E a pele do rosto mais nova. Olha lá. Muita gente passa só no rosto. Como é que você quer que essa pele fique rejuvenescida igual o rosto se você só passa no rosto? só me diga. Se você passa só no rosto, não tem como. A pele, lá na frente do pescoço e da papada, ela vai ficar mais flácida, mais solta, mais cheia de preguinha, né? E ela vai ficando feia. Então, muitas vezes, essa flacidez, que a gente chama tissular, que é a flacidez de pele, ela fica por conta da falta mesmo de cuidado quando a gente é jovem. Continua só passando no rosto. Mas a gente não quer que o colo e o pescoço fiquem bonitos igual o rosto? Por que a gente não puxa o creme para essas regiões? Por quê? Como é que ele vai ter a mesma qualidade do rosto se a gente não usa o mesmo produto para cá? Então, a maior parte fica feia, falta de cuidado. Só que, quando a gente é jovem, isso aqui a gente não liga muito. Agora, quando a idade chega, que aí a pele começa a mudar, a pele começa a perder mesmo colágeno, aí isso aqui começa a marcar demais. Eu nunca me esqueço de uma repórter que fazia aquele Globo Rural uma lourinha. E eu assisti, nossa, assisti aquele Globo Rural porque eu sempre acordei cedo e assisti aquele Globo Rural desde cedo. E aí, passado uns anos, passei anos sem ver, aí quando eu olhei, ela continuava bonita de rosto, mas o pescoço era uma pelanca pura, pelancudo, pelancudo, pelancudo. Para o rosto que ela tinha, era um pescoço muito velho, era um pescoço velho. E isso acontece em geral com papada, pescoço, colo e as mãos, que a gente também esquece. Por exemplo, uma mãe dirigiu para levar filho na escola a vida toda e a mão em cima do volante. Na época dela, ela nem se falava nada aí de filtro solar, não falava nada disso. E o que aconteceu hoje? As manchas estão juntando aquelas manchas pretas e está ficando igual uma luva. o braço está todo pintado e as mãos aqui, a parte de cima, já está toda preta de mancha. Então, aquilo, mesmo que ela vá lá queimar no laser, mesmo que vai fazer, que ela vá fazer algum tratamento ali, aquilo pode clarear um pouco, mas não tem mais solução. Foi uma pele que ficou torrando no sol sem nenhuma proteção solar. e, pasmem, quando eu fui à Foz do Iguaçu, que a Uber foi me pegar, a moça do Uber também, com as mãos naquele sol causticante que estava, as mãos lá no sol, aquela mão lá. Eu até falei para ela, olha, você desculpe falar, mas usa uma luvinha com proteção solar, senão daqui a pouco você está com a pele de 90 anos nas mãos. e a da mamãe ficou muito feia, muito feia, está muito feia. A pele ficou horrível, está ficando tudo preto, ela vai emendar, sabe? Porque as manchas estão fechando, vai emendar, aí daqui a pouco emenda com o braço aquele negócio preto. E fica feio, a mão também denuncia a idade, as mãos bonitas, elas fazem aí a diferença, né? Então tem que cuidar das mãos. E que mais? Outro problema que dá muito papada é problema ósseo, né? Por exemplo, o retrognatismo da mandíbula, a mandíbula encurtada, faz a gente ter mais papada, porque novamente, é como se tivesse menos recheio e mais papel de presente, vai sobrar, e vai sobrar pendurando, né? A lei da gravidade aí já pendura tudo, né? Ó, o pessoal falando, a minha mãe também, por quê? Porque a geração das nossas mães não tinha estróis de filtro solar, nem se falava. Não, tô dizendo, o raíto de sol era filtro solar 4, e era o maior da época. Hoje é bloqueador solar. É, mas a mãozinha tá feia. A mãozinha já perdeu toda a gordura, tá assim, cadavérica, né? Só o osso, a mão, e toda manchada, muito manchada, meu pai também, tá? Hoje eu tô te fazendo rir, mas é, não é? Pois é, ó, tá vendo? O pessoal que tem hoje na faixa de 70, não foi a geração do filtro solar. A nossa começou na faixa dos 30, 40 anos. A dos nossos filhos, não, eles já nasceram com o filtro solar, mas a gente não, a gente não. Então, existe um preço que a gente vai pagar aí no envelhecimento, principalmente se você expôs, se expôs ao sol, né, sem se proteger. Então, é um preço que a gente paga aí, por na época, infelizmente, não ter. Mas, enfim, isso aí não tem jeito, né? Mas cuidar é bom. Outra coisa é cigarro, uma alimentação, porque isso tudo faz você degradar o colágeno, bebida alcoólica. Quem aqui gosta de beber? Deixa eu ver. Quem aqui gosta de beber? De bebida alcoólica? Pois é, vamos fazer exercício que melhora a linha da mandíbula. usa o filtro solar e estou cheia de ruga do mesmo jeito, mas você usou desde quando, Nath? Você usou jovem, ou jovem você tomava sol sem nada. Eu vinho, eu não. Eu, bebe? Eu não gosto. você está vendo, olha que curioso. A nossa faixa etária, muitas mulheres não bebem. Muitas não bebem. As que bebem é um vinho no final de semana. Você bebeu, Marileide? Não acredito. Mas a maioria, e vocês aí do YouTube, vocês bebem? Gosto muito de vinho. Minha mão está bem assim. Pois é. A mulher que, e, olha só, as meninas hoje, é a mesma coisa, vocês que têm filha e mulher, as meninas hoje, elas estão bebendo como os homens. Elas vão para barzinho e bate cerveja igual homem. Você imagina essas moças hoje na faixa de 20, como estarão aos 40. como estarão aos 40. Eu vou dar, daqui a pouco nós vamos começar os exercícios. A nossa geração, poucas bebem. E quando bebe, é um vinhozinho, final de semana, mas não tem o hábito de beber. Nem de beber em grandes quantidades. Deve ser uma ou outra. mas a maioria, nunca bebe, eu nunca bebei, eu detesto bebida alcoólica. Pois é. E, infelizmente, as mulheres de hoje, elas se cuidam pouco e há tendência que, com 30 anos, 30 anos, elas já estejam bem envelhecidas. A bebida, ela é patotóxica, ela é tóxica ao fígado. O álcool, ele desidrata a pele. Desidrata demais a pele. Você fica desidratada. Por isso que quem bebe no outro dia também está inchada. Está toda inchada. Ah, que bonitinha. A minha mãe me inspirou a lavar o rosto todos os dias. Então, essa geração que está aí, que tem a bebida por hábito, a tendência a envelhecer mais cedo. Você fica velha mais cedo. Ó, suco de uva, perfeito. Pois é. Mas é só para vocês repararem. Então, a gente tem que ter, assim, esse olhar mais crítico. O que que está falando? O narguilê é outro veneno. E a gente vê muita moça e muito rapaz fumando narguilê. não vê? Narguilê? Cigarro já faz mal. O narguilê faz mais mal ainda que o cigarro. Como que a pessoa quer chegar bem na maturidade, inclusive, não é só bela, é bem de saúde, tendo hábitos tão deletérios com a própria saúde. Excelente. Ó, eu lavava com água de arroz todos os dias. A água de arroz, ela clareia por causa do ácido. Tem um ácido no arroz. E é um ácido clareante de pele. Cigarro eletrônico. Olha o tanto de coisa que a juventude faz e que degrada muito cedo. Mas as moças começam por volta dos 20. Tá? Então, a bebida alcoólica é outra coisa que degrada o seu colágeno e te desidrata demais. Tá? Mas a gente vai reparar. Quando a gente tiver lá com os nossos 70, 80 anos, nós vamos reparar a garotada às vezes mais envelhecida que a gente. Açúcar é outro veneno para a pele. É um veneno. Por quê? Causa glicação. As moléculas de glicose se juntam ao colágeno, quebrando a molécula de colágeno. Eu gosto de tomar um sorvete, mas eu passo o sorvete para o final de semana. Aí eu tomo um sorvete lá, mato a minha vontade do pistache e pronto. Mas eu não tenho o hábito, eu não compro, durante a semana, nem tenho aqui em casa, não tenho o hábito de comer doce. Né? Porque se a gente fica colocando o veneno em casa, então a gente também se estraga. E outra coisa que é importante a gente se manter hidratada para ter aí um intestino funcionando bem e uma pele bonita. E eu vou mostrar aqui, para o pessoal do YouTube, eu coloco por aqui, ó. E para vocês, eu vou tirar aí o celular, porque engraçado, agora não tem mais aquele troço que tinha de apresentar aqui ruim. É, tem jeito. Então eu vou mostrar para vocês algumas mulheres que melhoraram a região da papada e a flacidez no pescoço só com exercícios. Eu vou pegar primeiro o pessoal aqui do TikTok. Aqui, nossa, tem 18% aqui. Deixa eu tirar aqui, daqui a pouco eu ponho. Olha só aqui, ó. Então esse aqui era um pescoço que estava flácido e com os exercícios. Esse é da Andréia. Já mostro para vocês. Essa primeira aqui, a Tânia, olha a papada como era e como ficou, como vai recolhendo. Isso com 30 dias. Essa é a neta. Olha o volume de pescoço e olha como ela ficou bonitinha, olha. Essa aqui também, ó, a papada grossa e a papada ficou retinha. Ah lá, essa aqui já está só o depois, né? Como o pescoço ficou bonito. Olha a pele que ficou. Elizabeth é uma mulher linda. Já volto para aqui, olha aqui essa aqui, como era o pescoço. Ele fazia uma prega de flacidez e o pescoço alisou. Olha lá, o volume aqui desse pescoço e alisou. Essa aqui é outra, né? Aqui não dá para vê-la muito porque está embaixo. Aqui também, essa flacidez e ali. Melhor, e aí com o marido, né? Então, deixa eu voltar que eu vou pegar aqui para o pessoal que está no Instagram. Eu acho importante vocês verem porque sempre me perguntam, isso vai funcionar? É, vai aparecer agora. Isso vai funcionar para mim? Isso não funciona? Gente, por mais que você bote exemplos práticos, ainda tem gente que duvida do trabalho muscular. Agora, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Essa é a Lúcia Leite, olha lá, como tinha essa flacidez, como melhorou e ela com o marido. Aqui, a Dagmar, dá para ver o pescoço? Como tinha flacidez no pescoço? E olha como ficou lisinho. Está vendo? A pele amarelada ficou branca. Agora eu estou aqui, só um rapidinho. Aí, a Josete lá em cima de blusa vermelha. Aqui, a Elisabeth, olha a pele que ficou a Elisabeth com massagens, olha. É uma mulher linda. Eu já mostrei o antes dela. Olha aqui o pescoço da neta e olha como ficou. Nem parece a mesma mulher, né? Essa aqui também tinha um papo grande. E olha essa, olha ali e como ela está recolhendo em 30 dias. E olha essa aqui, está vendo a flacidez que tinha ali no pescoço, no centro do pescoço e ele melhorou. Então, isso aí são exemplos de alunas do método de musculação facial que está à venda aí. E hoje, encerram as inscrições, vai até as 23h59. e se você ainda não entrou, então, aproveite para entrar na última turma do ano e já começar o ano de 2024 com uma pele mais bonita, com o rosto mais tonificado. E vocês vão ver a beleza que você consegue só fazendo massagens e exercícios, tá? Façam de seis a oito meses depois, vocês quiserem complementar, mas aí é um complemento e não uma necessidade. Hoje, as pessoas procuram a dermatologia como uma necessidade e não como um complemento. Então, acaba ao longo da idade com o avanço da flacidez, da flacidez muscular, acaba artificializando muito o rosto. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, gente. É importante. Eu, às vezes, tento rachar a cabeça das pessoas para as pessoas entenderem. Isso aqui é uma ginástica para o seu rosto. Como você vai para a academia? Uma academia não vai te dar um peito de silicone. Se você perdeu o volume do busto, perdeu o tecido mamário, só colocando uma prótese. Mas você vai deixar de malhar o peitoral porque o peitoral não te trouxe um peito de silicone? Me diga aí. Vê se faz sentido um negócio desse. você tem excesso de pele na barriga. Quando a gente engravida, fica com aquela pele, aquele elástico afrouxa. E aí, você precisa tirar pele. Você tirou pele, costurou, tirou pele. Você vai deixar de exercitar a sua barriga? Ela fica toda mole. Se você não exercitar o músculo do abdômen, o reto abdominal, ele fica todo mole. Então, você vai ficar com uma barriga sem excesso de pele, mas com aquela musculatura frouxa, feia. Uma barriga feia. Entendeu? Gente, para mim é tão lógico. Aí, eu sempre vejo um entrando aqui. Isso é botox. Quantas plásticas você fez. Gente, isso é uma falta de entendimento. Assim, como que uma pessoa já no século 21 não tem o entendimento da necessidade de se trabalhar o músculo? E se trabalhar o músculo, a pessoa acha que você não vai ter resultado nenhum só porque está no rosto. Entende? É uma coisa tão lógica. Eu fico pensando assim, quando eu vejo umas coisas por aqui, eu fico assim, gente, como que pode? Porque isso, quanto mais a gente tem essa mente atrasada, menos a gente faz o trabalho certo com a gente. Aí, a gente fica lá com 50 anos deprimida ou lotada de coisa na cara, sofrendo de depressão porque está feia, quando é uma coisa tão simples. Eu vou fazer massagem, vou fazer exercício, depois de um período, se eu achar que eu ainda preciso, eu uso a dermatologia. Ou se eu precisar da pálpebra que não teve jeito, então eu vou lá, faço uma bléfaro. Gente, isso é tão simples, é tão simples, eu não sei como é que não tem entendimento disso. É simples, é simples, mas a pessoa não entende, aí ela vai fazer o que ela acha, aí ela começa lá em cima se cortando, se picando, aí fica uma droga, aí ela vem falar mal das massagens, estando com a cara cheia de coisa. E feia, e feia, o pior que é e feia, não é? Gente, como é que pode? Meu Deus do céu, fica ali, não, tem que ter paciência. Então, para você que quer entrar no método de musculação facial, que acha importante trabalhar os músculos faciais, a musculação facial está aí para te ajudar, o link está na bio, ela já rejuvenesceu o rosto de mais de 7 mil mulheres, as mulheres estão lindas, melhoraram, inclusive, aí, casos de depressão, casos de síndrome de Bell, de outras síndromes que eu falei no evento, só porque exercita fácil. Quando você está mal, tem uma contusão, você vai fazer fisioterapia e ela primeiro desinflama a musculatura e depois você faz o quê? Exercício. exercício, o nosso corpo, a gente veio para cá para trabalhar, a gente não veio para descansar. Deus colocou a gente aqui para trabalhar, não para descansar. Eu acho que mesmo os dermatos hoje, talvez nem tenham esse entendimento ou nem procurem nada a respeito dos exercícios faciais, sabe? Mas os dermatos que eu vou, eles entendem, eles entendem, não, é isso aí mesmo, Verônica, é isso aí mesmo, é complementar, é complementar, sabe? Mas aí, gente, assim como, uma que falou, perfeito, é como exercício íntimo, lá embaixo fica flácido, lá embaixo é músculo. se você não faz um exercício para pélvis, lá para baixo, não faz o pompoarismo, não tem o hábito de fazer, você aí, com o avanço da idade, vai ter mais fraqueza na bexiga, pode até ter perda urinária, você vai lubrificar menos, você não consegue ter relações sexuais mais prazerosas, por quê? Porque aquele músculo tá flácido, coitado, ele tá flácido, então a gente tem que malhar tudo, o corpo, o rosto, lá dentro, tudo que a gente pode, a gente tem que exercitar, porque os nossos músculos precisam disso, eles precisam. Ó, caimento de bexiga, perfeito, a gente fica com uma série de problemas urinários, principalmente a mulher, porque a gravidez faz a bexiga baixar, né, ela baixa, a gente já tem mais flacidez até por conta do peso da gravidez que a gente carregou e vai ficando tudo uma droga de flácido, uma droga de flácido, aí acha, aí não, gente, um vibrador é só pra exercitar a sua parte íntima, quanto mais você exercita, joga sangue ali, além de você ter uma relação sexual mais prazerosa, você tem saúde íntima, você fica um papel de seca, um papel, mas é igual, ó só, o exercício ali embaixo é igual pro rosto, o que que acontece com o rosto quando você tá exercitando? Você tá jogando sangue na musculatura, oxigenando aquele músculo, ele melhora a qualidade dele, lá embaixo, é a mesma coisa, a mesma coisa, você aperta, faz o pompoarismo, aperta, né, o vibrador, pra o que? Você ter tônus lá embaixo, você estimular a circulação sanguínea lá embaixo, quando você tiver muito apertada, você conseguir segurar a bexiga até chegar no banheiro, senão você vai fazendo xixi pelas pernas, entenderam? Assim, não tem como, tem que malhar lá embaixo, o pompoarismo, não é só, é que o pessoal fica surtando, o pessoal faz as coisas, simples, faz aquela, aquela cena lá, né, que tudo é sexual, que tudo é, não é isso, é saúde íntima, e muitas mulheres têm um prejuízo desgraçado, né, com incontinência urinária, quando estão mais velhas, porque não fazem ginástica íntima, não fazem, a mesma coisa pro homem, o homem, quando ele envelhece, ele também, não tem uma ereção boa, ele também tem uma ginástica íntima, pra fazer, se ele faz, ele vai ter uma boa ereção, mesmo na idade avançada, né, quem aqui faz pompoar? Quem aqui faz? É, eu sei que os homens, eles fazem, eles fazem de outro jeito, é, a fisioterapeuta, é, ai, tem um nome, inclusive a minha, era muito engraçado, quando eu fui lá, que estava com incontinência, que ela bota, igual aquele aparelho de, era muito engraçado, igual o aparelho de ecografia, ela bota, né, ali, com a camisinha, bota lá dentro, aí a desgraça do aparelho, ó, um monte de gente faz, tá vendo, as mulheres conscientes fazem, aí ela botava aquela desgraça do aparelho, ele dá choque assim, ó, pulsando, aí você toma um susto, né, e ela falou, Verônica, você sabe apertar? Eu falei, não, apertar o quê? Ah, então você vai aprender agora, menina, no primeiro choque, você descobriu como é que é, no primeiro choque, você já, ops, eu quase preguei no teto, quer aprender como aperta? Vai lá fazer fisioterapia pélvica, tu aprende na hora, vocês já tomaram esse choque? É na hora, o músculo entende na hora, quando a gente não entende, o cérebro parece que ele não conecta lá embaixo, você imagina, aí ela deu choque assim, o negócio, e voltava dando choque, depois pulsava, eu falei, minha amiga, aí ela ficava assim, não, Verônica, muita, muita calma nessa hora, muita calma, eu falei, muita calma tomando choque, é uma beleza ficar calma, ai meu Deus do céu, e foram meses fazendo aquela fisioterapia pélvica, meses, 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 não, então agora você aprendeu, eu falei, eu aprendo qualquer coisa, depois de tomar choque lá dentro, qualquer coisa eu aprendo, nossa, e quem aprendeu mocinha, desde jovem, com certeza vai ter uma saúde íntima muito melhor, eu tenho 53 anos, gente, não, eu vou escrever um livro, um livro, essa fisioterapia, eu mais ria, e aí eu pergunto, e como é que o homem faz, né, ai, não te conto, mas fazem, fazem para a ereção, mas faz, tomam choque também, graças a Deus, não é só a gente, graças a Deus, ei, meu Deus, vamos embora fazer os exercícios, vamos lá, eu, eu me afio, nossa, já faz exercício para tudo que é lugar, porque, ai, 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 mas isso é bom, porque às vezes a gente não tem a informação, ah, não, eu estou ruim lá embaixo, eu preciso aprender, pede para a ginecologista, encaminhar para uma fisioterapeuta, que mexa com a parte pélvica, então ela vai te ajudar, inclusive, a ter movimentos que o seu cérebro desconhece, sabe, sim, desconhece, é impressionante, no primeiro choque você conhece o que é apertar, e às vezes a mulher passa a vida inteira tendo relação e não sabe apertar, porque o cérebro dela, ela não entende aquele movimento, não entende, olha lá, muitas mulheres não sabem muita coisa, engraçado, não entende, eu fui aprender isso com 33 anos, com 33 anos, olha o tempo que você perdeu de ter uma saúde íntima melhor, porque não exercitava o músculo pélvico, a gente precisa ter uma incontinência, para poder se cuidar, para poder fazer o certo, para poder fazer aquilo que traz qualidade de vida para a gente, então as mulheres não se tocam, não se conhecem, olha que pena, tenho 61 anos e não entendo, e isso é triste, gente, eu acho triste, porque assim fica relegado o prazer só aos homens, a mulher, muitas mulheres desconhecem o que é sentir prazer, porque não se conhece lá embaixo, isso é uma pena, é como se a gente estivesse na África, naquelas culturas em que os homens tiram o clítoris da mulher, e não é só os homens não, ali é um ritual, é cultural aquilo ali, e é uma pena, é uma pena que essas mocinhas estejam mutiladas para o resto da vida, a minha mãe provavelmente, a minha mãe também, desconheça o que é sentir prazer, porque se você não se toca, se você não aprende a se conhecer por dentro, você também passa a vida, não é triste? Eu acho triste, por isso é que, assim, no que depender de mim, eu passo, até fazendo uma live de papada, eu passo essas informações, talvez sirva pra você, se você nunca fez, pra ter mais qualidade de vida íntima, sempre é a hora, entendam isso, sempre é a hora da gente mudar a nossa caminhada, sempre, a gente só não muda a morte, mas a gente pode decidir a qualquer momento da nossa vida, fazer diferente, fazer diferente, sentir prazer, se sentir bem, né? Ah, eu tô velha, não importa, você tá viva, você não tá morta, porque você vem dizer assim, não, eu tô velha, não, você morreu em vida, você já está morta, você não tá velha, você já está morta, porque você tá morta em vida, porque a gente nunca sabe quando vai partir, mas a gente, enquanto estiver aqui, tem que aproveitar o melhor dessa caminhada, vocês são mulheres maduras, tem que agora viver o melhor da vida de vocês, tá? Ó, que bonito que a Patrick falou, o corpo envelhece, mas a cabeça não, a cabeça da gente tem que estar boa em qualquer idade, tá? Não importa se tem 50, 60, 70, importa o quanto você quer viver bem a sua vida, você quer ter uma vida de qualidade, viver o melhor dela, né? As mulheres, ah, eu fico empoderamento, porque eu tô levando, não, o empoderamento é você se conhecer, é você ter uma vida plena, com qualidade, é ter, que eu falei, autoestima, porque muita gente considera auto de alta, não, auto de própria, autoestima, estima própria, pra gente ter qualidade, e viver feliz, até o último suspiro da nossa vida, sem vergonha de nada, nada, eu fui feliz, eu aproveitei isso, eu tive qualidade de vida, e portanto, hoje, eu tô indo feliz, o que que muito médico plantonista fala? O que que muito médico plantonista fala? Vocês já ouviram quando eles dão algum relato de morte dos pacientes? Já viram? Olha o que que eles dizem, as pessoas, antes do último suspiro de vida, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram, e não daquilo que elas fizeram, tá? A gente se arrepende do que não fez, por quê? Porque o que a gente fez, a gente aprendeu, a gente errou, e a gente acertou depois, mas o que a gente não fez, a gente nunca vai saber como era ter vivido aquele momento, e aquele momento de forma plena. Certo? Então, pensem sempre nisso, né? Levem isso pra vida, é melhor você se arrepender do que fez, porque você pode tirar uma lição daquilo, do que você se arrepender do que não fez, do que não viveu, das sensações que você não teve, daquilo que você não sentiu, como que a gente quer viver pleno se a gente não se permite viver o melhor da vida. Então, se conhecer não é um pecado, não é nada, é se conhecer. Eu me sinto bem aqui, eu estou feliz aqui, e eu vou fazer o melhor que eu puder pra mim, e pra quem tiver ao meu redor. É assim que a gente tem uma vida plena. E eu espero que todas vocês aqui, homens, mulheres, tenham o prazer de ter essa vida plena, conhecendo as pequenas coisas e fazendo delas o melhor que vocês puderem pra você. Certo? Então, vambora, vamos passar os exercícios, já estão me cobrando os exercícios, pra vocês não ficarem aqui me ouvindo a noite toda, né? Então, vamos embora fazer um. Eu já dei esse exercício, mas eu dei só numa aula. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Desculpa, eu mudei aqui de assunto, mas eu não aceito que as mulheres não vivam o melhor da vida delas, na melhor fase da vida delas. Independente, já com os filhos criados, elas podem viver o melhor da vida delas hoje. Hoje. Se não foi bom pra trás, paciência, você não sabia, mas hoje se permita saber tudo e consertar tudo daqui pra frente. Então, vambora. Então, é um exercício, ele é ótimo, ele trabalha a língua e trabalha muito o pescoço. Então, a gente vai... Porque eu sempre falo de estalar a língua sem a gente mexer aqui a mandíbula. Mas agora, pra gente trabalhar também o pescoço, a gente vai mexer a mandíbula. Então, a gente faz assim, ó. Tá vendo como trabalha o pescoço? Então, nós vamos vir... Nós vamos vindo, subindo. Chegou no topo, a gente estala cinco vezes e a gente volta estalando. Tá? Estalem devagar. Aqui não precisa estalar rápido, mas é importante que a gente abra bem pra gente trabalhar a musculatura do pescoço. Tá bom? Vou até beber uma água que eu falei demais. Então, vamos lá? Deixa eu botar a música aqui. Vambora. Coloca aqui a mão no peito. E vai. Desce. De novo, sobe. Desce. Descansou. E tem um exercício. Eu já dei ele há muito tempo, mas ele é importante. É até pra coordenação motora. Aonde eu for colocar a língua, o olho é pro outro lado. Então, vai fazer assim, ó. Sem apoiar a língua sobre os lábios. Esse é um exercício que os fisioterapeutas, acho que é fisioterapeuta. Eles dão pro pessoal que tá com Alzheimer. Por quê? Porque trabalhando a coordenação melhora aí a memória. Então, é um exercício que a gente pode fazer e ele é perfeito. Então, a gente já trabalha olho e trabalha papada. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí sem a música. Conseguem? Vocês já definem o lado que você vai olhar para o lado que você vai jogar a língua. Tá? Então, ó. Concentrada, tá? Façam concentrada. Obrigada aí, o pessoal do TikTok. Façam concentrada. Vamos lá? Vamos fazer uns 10. Eu não vou fazer muito rápido. Por quê? Porque todo movimento de olhos mexe com o labirinto. Aí pode ficar meio enjoadinha. Não conseguiu? Vê aí. Quem conseguiu, coloca aí eu. Mas ele é um exercício muito bom. Ele vai trabalhar a papada e você também tá trabalhando a área de olhos e a sua coordenação. Conseguiram? E aqui? E no YouTube? Conseguiram? Coloquem aí. Conseguiram fazer? Aê! Parece o doido, né? Ó, a Paula ali conseguiu. A Mar... É Maria, né? Ah, Roseli. Maria, Roseli, menina. Roseli, é você. Conseguiu? Então, vamos fazer uns 10, porque ele trabalha a língua. Não apoie a língua nos lábios. Ela vai ficar flutuando. Tá? Ela flutua, não encoste no lábio. Simbora! Vai! E vai, primeiro. Hum! 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 Olha pra frente. Hum! Hum! Recolheu a língua. Agora joga pra frente. Hum! 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 Um, 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 raspa no céu da boca, três, quatro, agora você vai inclinar a cabeça, o mesmo movimento, inclina, raspa, um, um, dois, três, quatro, cinco, tranca a boca, aperta a língua no céu da boca, descansou, conseguiram fazer, doeu a língua, nós fizemos aqui vários, dois trabalhando pescoço e vários trabalhando papada, conseguiram fazer? Me digam aí, ficou doendo a língua? Doeu? Deu cãibra na língua? É, ó, raspa no céu da boca, raspa. Quando você trabalha esse exercício com a cabeça inclinada, ele trabalha muito a deglutição, tá? A deglutição. Entenderam? Estou vendo aí os comentários, e o pessoal do YouTube? Doeu, doeu, a Sueli ali. Então, quem não entrou no método de musculação facial, hoje as inscrições encerram às 23h59. Se você quiser garantir a sua vaga, coloca Eu Quero aqui no Instagram, e o pessoal que tá aqui no TikTok, o link tá na bio. Teu filho tá rindo de você? Vamos fazer tudo de novo? Vamos? Melhora a deglutição, melhora para engolir. Esse aqui, fazendo com a cabeça inclinada, tá? Ele trabalha muito essa região aqui do esôfono. Fica excelente. Tá? Então, quem quiser o método, o link tá na bio pro pessoal do TikTok, e aqui no Instagram é só escrever Eu Quero que as meninas entram em contato com vocês. Tá bom? Vamos lá fazer de novo? Então, primeiro é o do estalo, né? Estão lembradas? Chegou lá em cima, cinco estalos, e desce estalando. Tá? Vambora. Não pode ter preguiça. Vamos lá? Colocou. Instala. Cinco. Desce. Sobe de novo. Cinco. Desce. Vai. Os olhos. Olha pra frente. Olha pra frente. 20. 20. Agora vai jogar pra frente. 1. 1. Um, 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 raspa no céu da boca. Dois, já te falo, para que serve? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inclina a cabeça, bota a mão e raspa. Um, dois, quatro, sete, nove, dez. Dez, desceu a cabeça. Doeu aí a língua? Exercício de língua, ele diminui o volume da papada. A língua é um músculo grande, cerca de 11 a 12 centímetros, né? E ela vem daqui até aqui. E o peso da língua sobre o músculo platisma, ele faz a pele ficar aqui pendurada, dando aquele aspecto de papada. E o trabalho de língua, ele não é só importante para a beleza. Ele ajuda na melhora da deglutição, na melhora da mastigação, na sua fala. Tá? Então, é importante o trabalho de língua. Ajuda em outras coisas também. Beijar é um bom exercício de língua. Mas é importante que a gente tenha uma língua mais fina, mais tonificada. A língua larga, hipotônica, ela depois te causa muita dificuldade de mastigação com a idade avançada. Então, trabalhem a língua, tá? Brincadeiras à parte, trabalhem a língua, ela é importante. Além de servir para muita coisa, ela vai te deixar bonita e com menos papada. Certo? Quem tem, pode fazer. Exercício só para o músculo. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção aqui de toda. Teve bastante gente hoje aqui. Eu fico muito feliz. Se eu sair um pouco do assunto, me perdoem. Eu gosto de passar tudo que é informação, assim, que eu vou aprendendo com a vida, com as coisas, com a minha caminhada. Eu espero que tenha sido pelo menos um momento divertido, né? A gente ficou aqui uma hora e vinte, quase, né? Que tenha sido um momento agradável para vocês, como foi para mim. Eu adoro conversar. E hoje encerram as inscrições para o método de musculação facial. Você que quer fazer parte dessa caminhada, e eu mostrei vários aqui no Instagram, vários resultados de alunas, né? Eu espero que você seja mais uma fotinho daquelas com um antes e depois, e um depois, assim, que você se orgulhe da sua caminhada. Então, quem está aqui no Instagram, é só colocar eu quero ou pedir mesmo no direct. E vocês que estão aqui no TikTok, o link está na bio. Se vocês não acharem, vem aqui para o Instagram. O Instagram é Verônica Simeone Campelo. Vai estar lá 455 mil seguidores. Já sabe que sou eu. E aí vocês peçam no direct, tá? E quanto mais cedo vocês começam a exercitar o rosto de vocês, mais beleza, melhora nas suas funcionalidades, e mais de bem consigo mesmo. O autocuidado, ele é um ato de amor próprio, né? Então, autocuidado. O cuidado consigo, né? Não é ser alto ou baixo esse cuidado. É o cuidado consigo, tá? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E nos encontramos aí na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. E vocês aqui do YouTube. Foi muito bom esse tempo com vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, das informações. Fiquem com Deus e tenham um final de semana abençoado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.